Esta é a aula de matrículas inteligentes do curso de engenharia mecânica do Instituto Federal, aula número 6. Hoje vamos falar sobre sensores, atuadores e transdutores. Quando você desenvolve um sistema inteligente, você entenda que é um sistema que tem sensores que percebem o meio ambiente e atuadores que atuam sob esse meio ambiente em função das informações recebidas pelos sensores que foram processados por um sistema interno e que definiu as ações a serem tomadas para responder aos estímulos do meio ambiente. Vamos redefinir primeiro alguns conceitos. Transdutor é um dispositivo que, vez acionado por um tipo de energia, responde com outro tipo de energia. Por exemplo, um sinal piezoelétrico, um cristal piezoelétrico, ele responde a uma energia mecânica com um sinal elétrico. Quando nós falamos de sensores, são dispositivos que, recebendo um estímulo físico do meio ambiente, emite como resposta um sinal elétrico, uma variação da corrente elétrica ou um impulso elétrico, proporcional ao sinal que ele recebeu. Por exemplo, um dispositivo fotoelétrico, recebendo um sinal de luz do meio ambiente, produz um sinal elétrico. A intensidade desse sinal elétrico é proporcional ao sinal luminoso que ele recebeu. Dessa maneira, você pode ter um cálculo da intensidade do sinal que você recebeu. E já um atuador, é um dispositivo que, recebendo um comando do sistema central, do sistema de controle, atua no meio ambiente através de um movimento mecânico ou de um controle de algum parâmetro. Alguns exemplos de sensores, por exemplo, lembro de aceleração. Um acelerômetro, podemos utilizar uma tecnologia peso elétrica. Por exemplo, esse exemplozinho simples aqui. Isso aqui é uma cavidade. Aqui tem uma pequena ponte, ela fica suspensa. Aqui é a cavidade vista de lado. Esse martelo aqui fica suspenso no ar, aqui não tem nada. E tem essa ponte que liga ele à estrutura. Isso aqui pode ser uma estrutura microscópica fabricada com cristal de sílica, de silício. E aqui você coloca o sensor piso elétrico. Quando você aplica uma aceleração, essa área aqui abaixa a inércia desse bloco, faz com que isso aqui se curve, gera uma tensão. Essa tensão é percebida pelo cristal piso elétrico que manda o sinal elétrico. Assim você tem um detector de aceleração. Esse tipo de equipamento é utilizado em celulares. Quando você movimenta seu celular, ele percebe o giro e te dá a aceleração do seu celular. Por isso que o satélite do seu celular vira. É algo muito parecido com isso daqui. Outro tipo de movimento é o movimento angular. O objeto está girando. Digamos um satélite no espaço. Isso aqui é aplicado para satélites no espaço, esse tipo de sensor. Também é utilizado para controlar o voo de foguetes e mísseis. E também na construção de sondas petrolíferas. Que a direção da sonda, a velocidade de giro, é controlada por um giroscópio. O giroscópio tradicional mecânico é basicamente o que? É uma massa de metal que está girando. Quando ele sofre um giro, o efeito da inércia, o efeito giroscópico que é conhecido, faz com que tenha um contraesforço. Esse contraesforço pode ser medido e você detecta que houve um giro, uma mudança de giro, de rotação ou de direção. O efeito giroscópico, a desvantagem do giroscópico tradicional mecânico, é que se você pensar no sistema que tem que trabalhar em condições muito severas, por exemplo, um satélite no espaço que tem que operar durante muitos anos, vai ter desgaste mecânico, vai ter consumo elevado de energia, que no satélite não interessa. No caso de um foguete ou de uma sonda petrolífera, o esforço mecânico do ambiente, acelerações, vibração, temperatura é muito elevado. Então, o dispositivo mecânico se torna frágil. Uma alternativa para isso daí é o sistema de giroscópio fibra ótica. Como funciona isso? A estrutura dele, basicamente, é uma bobina de fibra ótica ligada ao interferômetro. Devido a efeitos relativísticos, quando um objeto está se aproximando de você a alta velocidade, a cor desse objeto tende para o azul. E quando está se afastando de você a alta velocidade, a cor desse objeto tende para o vermelho, devido a efeitos relativísticos. Os interferômetros modernos são tão sensíveis que, dentro das velocidades razoáveis de rotação de um objeto, de uma sonda, de um satélite, de um foguete, ele já consegue detectar, num facho de luz branco, girando dentro de uma fibra ótica, numa bobina de fibra ótica, detectar esses efeitos. E essa variação de tom da cor, em relação à cor que foi emitida no início, e a cor que chega no final, já é o suficiente para ser detectado. Então, o giroscópio de fibra ótica funciona desse princípio. É pelo movimento, efeitos relativísticos da luz dentro de uma bobina de fibra ótica em movimento. Aceleração de posição, na verdade linear, nós falamos na aula passada, você tem um sinal magnético, num eixo, quando você faz o movimento rápido nesse eixo, a onda eletromagnética movimenta, gera um sinal, e é possível você medir a velocidade linear. Você determina o sinal numa posição, em outra, calcula a distância entre dois momentos, você calcula a velocidade. Um outro efeito também é o transdutor. Aqui você tem um sensor piezoelétrico, ele recebe um sinal sonoro. O sinal sonoro ultrassônico, atravessa a estrutura, e é detectado pelo cristal piezoelétrico. Você tem um sinal. Se surgir uma trinca, como surgiu uma alteração no caminho, há uma alteração na onda sonora, um eco ou uma redução da intensidade. Isso pode ser detectado pelo cristal piezoelétrico. E a questão também dos atuadores, por exemplo, o uso de metal memória, você tem lá uma estrutura, uma antena dobrada no satélite, ou um tanque de combustível. Quando você tem um sinal térmico, essa estrutura se movimenta, a metal memória muda de forma, e você consegue atuar no meio ambiente. Seja desdobrando a antena do satélite, seja tampando um furo num tanque de combustível. Também é utilizado em alguns atuadores ultra rápidos, porque o metal memória, em estruturas muito pequenas, ele pode atuar de forma muito rápida. Então você consegue esse tipo de coisa, montar dispositivos atuadores muito microscópicos dentro de placas eletrônicas. Bom, sistemas então que tem micro componentes eletrônicas inteligentes, são sistemas em que você tem dentro de microchips, uma estrutura microscópica, sensores, atuadores, e muitas vezes sistemas eletrônicos que fazem o processamento das informações entre os sensores atuadores para permitir respostas inteligentes aos efeitos do meio ambiente. Esses dispositivos podem ser utilizados em impressora, microacelerômetros, celulares, espelhos de projetores, sistemas de câmaras fotográficas. Então são dispositivos muito pequenos, microscópicos às vezes, dentro dos circuitos integrados que são aplicados. Às vezes são utilizados em sistemas espaciais, sistemas biomédicos, telecomunicação e N outros tipos de aplicação. como é que são fabricados isso? Sempre nasce basicamente de uma placa, um wafer que se chama de silício. Isso daqui é uma placa, é um cristal, monocristal, todo esse bloco aqui basicamente é um único cristal de silício, todos os átomos desse cristal estão em uma estrutura contínua, aqui no caso é 1,0,0,0, que todos os átomos estão alinhados da mesma maneira e sobre essa placa, através de processos fotoelétricos, fotoelíticos, você consegue desenvolver componentes eletrônicos. Cada quadradinho desse que você está vendo aqui na foto é um microchip, você fabrica muitos microchips sobre a mesma placa, depois isso é cortado, então você fabrica em grande quantidade pequenos microchips, isso reduz bastante o custo. Aqui um exemplo de um microchip já ligado em uma placa de silício, aqui se utiliza a tecnologia de filme grosso, filme espesso e aqui várias tecnologias de filme fino e vários tipos de materiais, muitos deles inteligentes. Como um exemplo de dispositivo de usinagem, no caso dispositivos mecânicos dentro de microchips, aqui nós temos o substrato, aqui no caso seria, digamos, um filme grosso, aqui aquela camada de silício do wafer, você fez uma usinagem, escavou aqui essa cavidade, colocou esse substrato por cima e colocou do outro lado sensores pés elétricos. Quando você tem uma pressão da atmosfera, isso aqui funciona como um diapfagma, tende a se movimentar em função da variação de pressão desse lado. Essa variação de pressão faz com que essa área se movimente e essa movimentação é detectada pelos cristais pés elétricos e é traduzido num sinal de elétrico, que pode ser medido por um dispositivo eletrônico. Então, você poderia ter dentro de um microchip um sensor de pressão, que é utilizado às vezes em alguns relógios ou dispositivos aeronáuticos que medem a altitude que você está em relação ao nível do mar. Bom, a aplicação desses materiais basicamente consiste em você estar trabalhando em cima de uma superfície de silício cristalino e você vai sobrepondo ele camadas de materiais e vai através de processos químicos, algo que a gente chama de micro usinagem fabricando esses tipos de equipamentos. Aqui, vou explicar já aqui como funciona, aqui já tem as explicações por escrito, mas basicamente é o seguinte, você tem aquela placa, um pedacinho daquela placa de silício puro, as superfícies tem uma orientação constante 1, 0, 0, ou seja, todos os átomos estão alinhados igualzinhos. Você aplica sobre ela através de um processo químico, oxida a primeira camada, você tem óxido de silício que é isolante, através de um processo óptico ou de laser ou um processo químico através de pó do litro. Você faz um quadradinho aqui, vamos supor que você cortou um quadradinho aqui, obviamente que na prática são desenhos bastante complexos que cobrem grandes áreas e você deixa uma parte protegida com óxido de silício e outra parte com silício puro. Você faz o ataque com um agente solvente que ataque o silício mas não ataque o óxido de silício e você tem escava um furo. Essa parede aqui, os átomos estão na direção 1, 1 e o fundo continua na direção 1, 0, 0. Então o que você tem? Você depois do ataque você tem uma cavidade dentro da sua placa. Essa cavidade depois você pode colocar outros materiais por cima que é no caso por exemplo de fabricar isso daqui poderia ser feito com aquela placa que nós acabamos de escavar isso aqui colocando substrato por cima dela ou então fazendo outras tirando essa camada aqui fazendo novos furos e desenvolvendo circuitos. Com isso você pode desenvolver sistemas bastante complicados como esse exemplo aqui onde você tem trocadores de calor você pode ter sensores térmicos você pode ter até fabricação de motores engrenagens eu já vi uma aplicação que fabricaram um motor de foguete dentro de uma placa para nanosatélites então você consegue desenvolver componentes bastante sofisticados dentro dessa tecnologia recentemente também se desenvolveu uma tecnologia no Japão por os doutores Yukata e Hiro Watari em que consiste a seguinte tecnologia você coloca sobre uma placa de silício isso aqui é microscópico e você afunda ela numa resina que é fotossensível usando um laser bastante fino de ultravioleta você vai imprimir uma camada você aplica o laser em um ponto o material polimérico que é a resina se polimeriza forma um material aí você abaixa a usina passa de novo no eixo XY outra camada e vai fazendo isso sucessivamente exatamente a ideia da impressão 3D só que em escala microscópica então você vai construindo sistemas com isso você pode construir válvulas construir dispositivos de calibração e N outros dispositivos que podem ser utilizados tubos sensores motores tudo mais que você precisar e a vantagem de você fabricar isso em cima de uma placa de silício é que além de tudo você pode fabricar componentes mecânicos e componentes eletrônicos integrados num único sistema então você pode ter um circuito eletrônico aqui um sensor aqui outro circuito eletrônico outro sensor de tal maneira que você tem todo um sistema inteligente numa única placa como essa daqui que é microscópica aqui no caso tem 200 essa região aqui deve ter mais ou menos uns 400 micrometros esse equipamento todo então com isso você consegue fabricar dispositivos muito pequenos o suficiente para você implantar esse dispositivo dentro do corpo humano dentro de componentes relativamente baratos que pode ser descartados que pode ser utilizado em celulares dentro de placas de outros componentes pode ser utilizado na implantação no agronegócio você pode estar colocando chips desse tipo nas plantas nos animais de maneira você ter um controle do meio ambiente e fazer vários tipos de controle aplicáveis ao negócio de interesse na sua área tá ok? bom galera pra hoje era isso daí a gente conversa mais na próxima aula até logo